O desmatamento na Amazônia Legal caiu entre 1º de agosto de 2021 e 31 de julho deste ano. Foram 11.568 quilômetros quadrados desmatados, 11,27% menor do que no período anterior. Os dados são do PRODES, sistema coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora a região desde 1988 por meio de satélites.